Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois luz, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não um pouco Desse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois luz, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado 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 Cê vem aqui e me acostuma errado